O GAC, Grupo de Assistência a Criança com Câncer de São José dos Campos, está realizando uma campanha em prol de um menino de 11 anos, Gabriel, que está em tratamento de leucemia linfóide aguda. A meta é arrecadar 154 mil e 900 reais, como explica a presidente voluntária do GAC, Rosemary Sanz. Na verdade, o nosso desafio é diário, a gente tem vários pacientes lutando mesmo pela sua vida e a gente sabe, todo mundo sabe que os recursos repassados para o SUS são muito abaixo daquilo que realmente é o melhor e é o necessário para alcançar a cura de todos os pacientes. O Gabriel, ele é um menino muito lutador, muito guerreiro, ele começou a tratar de leucemia em 2018 e no final do ano de 2019, infelizmente, ele teve uma recidiva. Então, ele ficou 51 dias internado, naquela época que todo mundo está comemorando Natal, Ano Novo, ele chegou aqui em 11 de dezembro, ficou 40 dias na UTI, ficou bem grave, mas graças ao que o GAC conseguiu disponibilizar para ele, ele hoje já está ótimo, no dia 30 de janeiro ele teve alta e ele continuou o tratamento dele ambulatorialmente. Mas é isso, nessa trajetória, o Gabriel precisou tomar um medicamento que se chama anfotericina lipídica, o complexo lipídico e nesse tempo, nesses 51 dias, só esse medicamento custou 154 mil e 900. O custo total da internação do Gabriel ficou mais de 250 mil. O SUS vai repassar 21 mil e aí a gente faz o que sempre faz aqui no GAC, né? Primeiro a gente salva a vida da criança, depois a gente sai correndo atrás dos recursos que são necessários. De acordo com Rosemary, o Gabriel representa muitas outras crianças que continuam em tratamento no GAC. E agora a gente está fazendo essa campanha, né? Ajude o Gabriel a usar no GAC, o Gabriel representa muitas outras crianças que continuam em tratamento. E essa campanha a gente estartou, né? Via WhatsApp, para as pessoas fazerem uma transferência bancária para a conta direta do GAC, para que a gente realmente possa arcar com os custos dessa internação e continuar atendendo não só o Gabriel, mas tantos outros pacientes, né? Porque todo dia é um novo desafio. Eu agradeço muito esse espaço para poder falar para as pessoas a importância de ajudar o GAC. Quem quiser entrar em contato, se o Gabriel quiser saber mais, é só ligar, né? Aqui no 1239-49-6020, né? Ou entrar no site, ou então vir aqui nos conhecer pessoalmente e a gente está à disposição. Realmente a gente precisa de muita ajuda. Eu queria que você passasse os dados, então, da conta, né? Para que as pessoas que estão nos ouvindo se sentirem tocadas aí e já possam fazer essa transferência e ajudar, né? Não só o Gabriel, tantas outras crianças que hoje contam com a ajuda do GAC, aqui de São José dos Campos. Qualquer quantia é bem-vindo. Então, vamos lá. É o Banco do Brasil, tá? 001. Agência 2513, dígito 5. A conta corrente 35041. Essa conta corrente é em nome do grupo de assistência à criança com câncer e o CNPJ é o 01-146-603-0001-69. A conta corrente é em nome do grupo de assistência à criança com câncer e o CNPJ.